Boa tarde a todos, mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Prez Nós estamos aqui na Vila Belmiro, hoje tem um clássico muito importante entre Santos e Palmeiras A equipe do Santos, como vocês podem ver, já chegou aqui na Vila Belmiro Esse aqui é o ônibus do Santos Futebol Clube, olha só Está vendo só, esse é o ônibus do Santos O Santos já chegou na Vila, faltando menos de uma hora para o início da partida Aqui na Vila Belmiro, a torcida está bastante inflamada Hoje é casa cheia, os ingressos aqui na Vila já estão completamente esgotados Não há mais ingresso para essa partida O Santos hoje vai com força máxima e tem que vencer do Palmeiras A torcida espera uma grande vitória do Santos Olha só, bastante gente vem aqui, é onde o ônibus do Santos Fica estacionado para tirar fotos Está vendo, muita gente aqui na Vila Casa cheia, casa cheia entre Santos e Palmeiras Vamos lá Mas vamos ressaltar que está assim bastante calmo, bastante tranquilo Sem qualquer tipo de ocorrências até o presente momento Esse é mais um vídeo exclusivo Para o canal Marcelino Erisson Braia aqui da Vila Belmiro em Santos Clássico entre Santos e Palmeiras Olha só Vai e vem E torcedores Ingressos para agora Hoje é casa cheia aqui na Vila Belmiro O canal Marcelino Erisson Braia Mais uma vez Está marcando presença aqui na Vila Olha só Olha só a torcida do Santos Que show de palmeiras Olha lá Está vendo só Isso é Santos, pessoal Vila Belmiro, dia de clássico é assim E quem falou que a mulherada não participa desse clássico Participa também Mulherada está em peso aqui na Vila Está vendo só Show de bola aqui Mulherada, criançada Todos aqui na Vila Belmiro Aqui, para acompanhar o Santos Olha aqui A família inteira está aqui Na Vila Se inscreva no canal Marcelino Erisson Braia Deixa seu like Olha só que maravilha Aqui, daqui a pouquinho Eles interdita aqui Essa passagem aqui Onde fica o ônibus do Santos Olha só E como eu já tinha falado Na última reportagem Dia de jogo na Vila Tem churrasco Olha só Dia de jogos na Vila Tem churrasco Olha só Aqui Nós estamos na Vila E dia de jogo Tem churrasco Na Vila Olha só Que maravilha Isso aqui É bem em frente ao portão 7 e 8 Aqui da Vila Belmiro Todo jogo do Santos Tem esse maravilhoso churrasco aqui Na Vila É show de bola ou não é? Você vem para o jogo Ainda curte o churrasquinho Toma uma cervejinha Olha a fila que está aqui Para o pessoal pegar o churrasquinho Olha aqui o pessoal Saboreando o churrasquinho Olha que maravilha Está vendo só? Olha a criançada comendo churrasquinho Show de bola Está gostou do churrasquinho? Está legal o churrasquinho? Está muito bom o churrasquinho? Muito bom E hoje? Qual é o fracar do jogo hoje? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Olha só 2 a 0 A família está aqui comendo churrasquinho Vai Santos Vai Santos Olha lá Coisa linda de se ver Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias Dê seu like Olha só Marcelino Edson Praias Se inscreve e deixe seu like Olha só a família aqui Marcelino Edson Praias Olha só Que chique Aqui o comércio aqui Chama na vila Olha só A torcida do Santos É uma torcida bem tranquila Bem calma Entendeu? Só que é o seguinte Um clássico desse O Santos tem que ganhar ou ganhar? Olha só Vai ganhar Aqui Tem torcedor de tudo quanto é lugar Aqui Vai tirar foto Vai tirar foto Vai tirar foto Vai lá Mato Grosso também Olha lá Olha lá Viu brilhante Mato Grosso do Sul Tá vendo só? Pessoal do Mato Grosso do Sul Olha só Que maravilha Manda Delve Manda Delve Olha lá É meu amor É meu amor Olha lá Essa é a torcida do Santos Olha lá É show de bola Olha lá É nóis Olha lá Rapaziada Rapaziada De que lugar vocês são rapaziada? É nóis é de Hermelino Olha lá É Hermelino Hermelino tá aqui Marcando presença aqui na vila Olha lá Olha só É Hermelino Matarazzo tá aqui Marcando presença aqui Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado tá aqui A Fabiola tá aqui Rádio Vasconcelos Se inscreve no canal Marcelino e Edson Praia Marcelino 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 e Edson Praia Dá uma força Dá uma força Eu vou pegar mesmo Imagina Marcelino e Edson Praia Marcelino e Edson Praia É nóis amigão É nóis amigão É só Hermelino Matarazzo Grande São Paulo Aqui marcando presença aqui Tamo junto Tamo junto É nóis Hoje a vitória é garantida Caralho Hoje é Santos Porra Não tem pra ninguém Aqui na vila Quem manda é O Santos Ali na vila O Santos Fuzila Obrigado rapaziada Tá vendo só Torcida do Santos Torcida do Santos É maravilhosa Sem comentário Ô pessoal O que é então Ô caralho Essa porra É meu Se inscreve lá Obrigado rapaziada É nóis É nóis É nóis É nóis Tamo junto Tamo junto Olha aqui ó Pessoal aqui ó Vocês são de onde vocês são? São do Parque das Bandeiras Parque das Bandeiras Aqui Dá uma olhada aqui ó Pessoal aqui do Parque das Bandeiras Aqui ó Olha que maravilha Tão aqui comendo churrasquinho Aqui torcendo Show de bola Se inscreva no canal Marcelino Edson Praia Deixe seu like É nóis Marcelino Edson Praia É nóis Marcelino Edson Praia Vamos inscrever lá Olha só Muita cerveja aqui Dá uma olhada Corcida do Santos e a Linda Quando a Linda se vê O Barriguro tá aí Vamos mostrar o Barriguro também Olha aí Barriguro de Rio Brilhante É Barriguro de Rio Brilhante De Bandeiras Eu vou me inscrever agora Tá vendo só que maravilha É Marcelino Marcelino Edson Praia Edson Praia É isso aí mano É nóis Que tá E acompanha lá depois É isso aí É nóis Irmão Até a porta pra nós Irmão Tamo junto Obrigado irmão Olha só Cadê o Barriguro aí Ô Barriguro Vem aqui Ô Barriguro Ô Barriguro Vem aqui falar com nós Ô Barriguro Fala pra nós aí Qual vai ser o placar do jogo aí Barriguro 2x0 pro Santos Vols de quem Barriguro? O Zanoncelo Zanoncelo não vai jogar hoje Vai Ele lascou Eu tô brincando Barriguro 2x0 tá bom né Barriguro Da onde você vê aí Barriguro Rio Brilhante Olha só Rio Brilhante Tá vendo só O pessoal do Rio Brilhante Tá aqui ó Marcando presença Que coisa linda aqui Torcida do Santos Ela brota de todo lugar Todo lugar tem torcida do Santos Maravilhoso E aí meu veinho Se inscreva no canal Marcelino Edson Pra resto Deixa o seu like Tá vendo só Maravilhoso Obrigado pessoal Obrigado pela atenção Obrigado Olha aqui ó Isso aqui é a torcida do Peixe Tá vendo só Olha lá Tomando uma cervejinha Olha que coisa linda Tá vendo só Mulherária Vem também aqui Torcer pro Santos Pode Torcer Fala pra mim pessoal Vocês são aqui Do Peixe Do Santos Ou são o Rio Do Santos Jundiaí Olha só Jundiaí Jundiaí São Paulo Olha só Pessoal de Jundiaí Mais uma vez Marcando presença Na última partida Eu também entrevistei O pessoal de Jundiaí E hoje mais uma vez O pessoal de Jundiaí Marca presença Torcida do Santos De Jundiaí Todos os jogos Marca presença Aqui na Vila Belmiro É show de bola Se inscreva no canal Marcelino Edson E esse seu like Obrigado É tudo nosso Show de bola Olha só Coisa linda Tá vendo só A torcida do Santos Ela brota Vem em todo quanto é lugar Grande São Paulo Jundiaí Campinas Olha lá Campinas Olha lá Pessoal aqui de Campinas Aqui também Aqui ó Tá vendo só Campinas também Marca presença Aqui na Vila Belmiro Olha só Que maravilha Meu amigo Fala pra nós O placar do jogo Aí vai 2x1 Santos 2x1 Santos Maravilha Ó Campinas tá marcando presença Aqui na Vila Belmiro Também Show de bola Se inscreva no canal Marcelino Edson Praia E esse seu like Show de bola Torcida do Santos É isso aí Essa é a torcida do Peixe Não tem pra ninguém Aqui na Vila Quem manda é o Peixe Olha só Esse é um vídeo exclusivo Aqui da Vila Belmiro Aqui ó Casa cheia hein Casa cheia aqui na Vila Belmiro Olha só Não tem mais ingresso Casa lotada Ingrresso esgotado Acabou Torcida única Torcida do Peixe Não tem pra ninguém Não adianta Entendeu? Aqui na Vila Quem manda é o Peixe Não tem pra ninguém Olha aqui Nós estamos aqui em frente Essa estátua do Zito Aqui ó Na Vila Belmiro Aqui ó Olha só Muita gente aqui Faltando poucos minutos Para a partida Sim Tá vendo? Nós estamos bem em frente Ao portão 7 e 8 Aqui na Vila Bem em frente ao portão 7 e 8 Aqui ó Tá vendo? Olha só Por enquanto o policiamento Tá tranquilo ainda Mas daqui a pouquinho Começa a muguca Porque O pessoal deixa pra entrar De última hora Aí já viu né A fila aumenta Mas é assim ó Dia de clássico na Vila É desse jeito É um vai bem tremendo É show de bola Vem gente de todos os lugares Para assistir esse jogo Entre Santos e Palmeiras Inscreva no canal Marcelino Edson Prez Dê seu like Free Free